Eu lembro que na década de 90, esse aqui era o carro top de linha. Meus tios tinham alguns assim e eu morri de inveja deles. Blazer, carrão, hein? Blazer S10. Essa é uma Advante top de linha, praticamente completa. Com ar, direção, vidro de tráfego. Pra quem gosta de espaço, conforto, pegar a estrada, esse é o carro. E o preço tá bom? Flex esse carro, 2009, completasso de R$ 42,900 por R$ 38,900. Preço bom você vai achar aqui na Air Motors, Nissan semi-novos. Agora vamos falar desse Renault Logan. Logan Expression 2009, 2010, completo esse carro com ar, direção, vidro de trava, de R$ 29,500 por R$ 26,900. Ó, grau do garante, melhor avaliação do seu semi-novo, de repente quer finalizar essa entrada, não tem problema não. Agora pra fechar essa nossa conversa, esse R$ 307,00. R$ 307,00, 1.6,00, sedã 2008, 2009, também um carro completasso de R$ 36,900 por R$ 33,900. Essas e outras ofertas aqui na Marechal Floriano Peixoto, qual o número? R$ 38,90. E o telefone pra contato? R$ 32,13,000. Tu lembra o site da Air Motors, Nissan semi-novos? A AirMotors Nissan.com.br Ó, segura aí que agora a gente vai falar de Volvo Carraço pra você. Rede Shop Tour.